Nós aqui a Mike 1 está ouvindo Mike 2, Mike 2 aqui a Mike 1 está ouvindo Você tem alguma corda no carro? Não está dando pra te ouvir, pinta Está com uma corda no carro, câmbio Negativo, nada de corda, sem corda Certo, sairemos daqui Certo, sairemos daqui Certo, sairemos daqui Para, para, para Cuidado onde você pisa Eles estão querendo que a gente desvie Como sabe? É uma armadilha Está vendo a grama ali? Trouxeram ela até aqui Eles põem a mina de um lado Então, bom, já era A questão é de qual lado? Melhor voltarmos Espero que a gente passe pela direita Você acha? Mas, se vem daquele lado A direita e a esquerda Então B, tinha outra estrada lá atrás Talvez eles saibam Talvez eles saibam o quê? Talvez saibam o que sabemos Sim Estão jogando com a gente Estão jogando com a gente Vamos ver Vamos 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 voltar Tinha outra estrada Ouviu isso? Não Isso O quê? RPG O quê é isso? Granadas Não, não houve nenhuma granada Peraí, peraí, peraí Não dá pra voltar por esse caminho Isso não é uma opção Senhora Vaca É pela esquerda ou direita? Perguntou pra Vaca Vambora Vamos voltar RPG Tá tudo aqui no meu caderno O que tá fazendo? Tô procurando É o protocolo de Minas Manda voltar Protocolo de Minas Não acredite em tudo que lê no protocolo Ele foi escrito Eles nunca viram uma mina na vida em Genebra Paca sim, muitas Mas não com minas ao redor delas Este É o meu protocolo Não o de Genebra Tá aqui ó O quê? Essa é a minha letra Que droga Tá escrito Eu não sei o que tá escrito Mas a gente vai voltar agora Não, olha só Bem aqui O que que é isso? É uma vaca É um cachorro Não, não é cachorro Não, é um cachorro Não tem chifres Isso é uma seta E diz pra gente passar pela direita Não pela esquerda Ai Que se dane Estamos atrasados Cansei de vacas Não, não, não O que que você tá fazendo? Eu cansei de sedas e de toda a carreira Não, não, não A gente tem que voltar A gente tem que voltar Não faz isso Pegar um tigre Não, não, não Não, não, não Ai, não Ai, não Olha só a menina Ai, bem Eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio Meu louco Eu te odeio Eles O outro lugar E jogaram no poço Para estragar a água Eles ouviram ele chegando Com os carros Com música alta Bum bum E quando saíram daqui O gordo já estava no poço É Ele quer saber de onde você é Porto Rico Porto Rico Ah, Porto Rico América É Picolinho Ortiz Bela cidade Bela cidade Bela cidade Bela cidade É Muito bom Picolinho Ortiz Muito bom É Ele pergunta por que está aqui Você não tem uma mulher que te quer em casa? Diga que eu tenho Por isso estou aqui Ele disse que você é engraçado como o pessoal daqui sabe o mesmo senso de humor Obrigado Obrigado Eu nunca vou entrar num carro com você de novo, você entendeu? Nunca mais O que aconteceu? Ele não dá a mínima para as regras Eu acredito por um lado e eu pelo outro, de sempre com as meninas Passou por cima de uma vaca, a gente podia ter explodido Ah, eu consultei o meu caderno Ah, seu caderno E você não vai falar nada? Droga B Droga B? Isso é tudo? O que você quer que eu diga? Ah, eu não sei Você é o responsável pela segurança E agora vai mandar ele para a cama sem sobremesa? Sobremesa? Não sabia que tinha sobremesa aqui O Ambro tava tudo sob controle Você me conhece Não foi loucura Intuitivo talvez Lou Sophie Ele sabia que não havia nada debaixo da vaca Ele só queria te impressionar Sophie, vamos Sophie Ela é uma graça E você não se deu respeito Sabia da sobremesa? É... O bom é que só me resta mais uma semana aqui O que foi? É um cara Eu sei que é um cara Pelo rádio você disse que era um cadáver E daí? Um cadáver pode ser qualquer coisa Um cão, um porco Sophie, um cadáver é um cadáver Um cão morto não é um cadáver Ela é francesa Um cão morto é sim um cadáver Tecnicamente É o primeiro dela É Ele é enorme Ele é do povoado? Não, eles trouxeram esse cara de outro lugar Pensei que faziam isso com animais Na guerra Não se jogam animais no poço É comida desperdiçada Ver, me ajuda com esse cão Há quanto tempo ele está no poço? Doze horas Dez, talvez E aí? O que diz a especialista? Temos que tirá-lo e limpar o poço Em vinte e quatro horas Não importa o que a gente despeje de lá Teremos que selá-lo Vamos pedir ajuda para as forças de paz Esse aí pelo menos está inteiro Normalmente são picados, sabe? Mas... É nojento, mas... Tem um lado bom nisso Fica bem mais fácil tirar eles de lá Quando... Eles estão em pedaços Sabe? É... Ei... Ele disse que tem uma pequena loja na aldeia de Drusna Fica nas proximidades Eles podem ter uma coda lá Esse... Esse é o primeiro? Cachorros à parte? Sério? Ah... Não acredito Seu primeiro morto é importante Você nunca esquece dele É como a sua primeira namorada Ou a primeira vez que você transa Eu me lembro da minha primeira transa Mas do meu primeiro cadáver Ele está cravado na minha memória Não... Gosto, cara Foi horrível? Não, não foi horrível Eu era bonita Tinha 17 anos Ruiva Corpo bonito O cadrafe? Não... Uma... Menina... Minha primeira transa O que que é com você? Ah... Isso é doentio Sophie Você vem comigo pra reunião de segurança E... Drusina Drusina Há mais dois poços ao oeste Há mais dois poços ao oeste Há uns 200 quilômetros Em Nizime Ambos foram minados na semana passada Informamos Mas vai demorar a retirada das minas Apesar de priorizarem os poços Vão demorar alguns dias Cuidado Troca Não toquem nele Não toquem nele Não toquem nele Calma, calma É a minha bola Ei Você quer a bola? Calma Então vem pegar Vem, vem É a minha bola É a bola dele, é só um menino É a minha bola É a minha bola É a bola dele, é um menino Aham Não, 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 não Não, não Então, eu furo a bola Ou eu furo você? Só fiente no carro Somos a bola Vai, sai daqui Estamos indo Amigos Amigos Não tem problema Não tem problema Está bem? Estamos indo Estamos indo Maldito Não Para o carro Quer ser morto? Eu quero a minha bola Entre no carro Entre no carro Qual é o seu nome? Nicola Nicola Que tal se eu te der Uma nova bola Nova bola Onde? Vamos embora Combinado? Você escolhe uma bola E te trago de volta Tá bom Que tal se eu te der Vou te falar uma coisa, a francesa da água fala muito. Mambrou não teria concordado com isso de jeito nenhum há alguns anos. Teria jogado ela no poço com o golo. Ele é bom no que faz, mas ultimamente não é o mesmo. Ele está falando de deixar tudo isso. Tem uma garota em casa, esperando por ele. Cerca branca, torta de maçã caseira, balanço no jardim, você sabe, pacote completo. Ele não é mais o mesmo, ele está aqui, mas não está. Deu para entender? Não. Pois é, embora esteja aqui, ele não está aqui, está em outro lugar. Mulheres, Damir, elas te mudam. Teve uma que me mudou também, eu não era assim. Assim como? Como sou agora. Você era mais articulado? Puxa, Damir, você é intérprete, então me interpreta, caramba. Que droga. Mike 2, Mike 2, Mike 2, aqui é Mike 1. Está me ouvindo? Tudo bem, estou ouvindo. O que foi? Além da corda, eu preciso de uma bola, câmbio. Dá para repetir o que ele disse? Bola. Bravo Oscar no Alfa. Uma bola de futebol. Você consegue entender esse cara? Perfeitamente. Ele disse bola. Certo? Certo. 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 Amém. Vire o carro. Aqui não tem problema. Bom, nariz pra fora, pronto pra sair. Vamos de coletre. Já tenho três filhos. Fique com o Eldar e eu vou atrás da sua bola. Certo? E bora. Chegando. Eu tô vindo do aeroporto trazendo a nova garota. A nova garota? Qual é o nome dela? Esqueci. Quando eu a vi eu esqueci de tudo. Até mesmo da guerra. É gostosa? Quanto? Três? Em dez? Em três. Três em três? Ela é russa? Como eu disse, eu esqueci. Tá certo. Então vire o carro. Três o quê? Nada. Três dias. Estar três dias sem dormir. Faldita guerra. Restaurante. Restaurante. Reunião de segurança. Reunião de segurança. A coisa tá nesse pé, né? É... Ah, tá bom. Olha... Depois a gente resolve isso, tá bom? O que a russa faz aqui? De quem você tá falando? Daquela maluca Kátia. Sabia que ela escreveu três lindas cartas pra Sarah? Cartas muito lindas. Descrevendo nosso caso com ricos detalhes. Tudo bem, Goyo? Oi, como é que tá? Tudo bem? Sim. Tchau. Boa sorte. E agora ela está aqui e não me disseram nada. Goyo, não é isso? Então, devíamos ter consultado você, é? Bom... Eu sou o chefe da segurança, mas isso não importa. Goyo, isto é... Outra guerra. E o que vamos fazer? Te perguntar cada vez que temos que chamar alguém, a não ser quem vai ser chamado. Não exagere. O que eu estou pedindo é que me conte as coisas. Me coloque em sintonia. Isso é uma porcaria. É só pegar o rádio e dizer... Olha, Mambrou. Abadou o meio-dia, vai embora em tal data. Cabra e desligo. Isso é tão fácil, mas não. Não. Vai ficar quatro dias. Faz uma avaliação e pronto. Acabou. Espera, espera. Vão derrubar a missão? Ela vai te dizer. Vem. O que foi? O que foi? O que foi? O que é o que foi? Eu estou... Dávare e Nissine seguem minados, mas o terceiro é funcional e tem capacidade suficiente para abastecer as aldeias vizinhas Desculpe senhor Negativo, o terceiro poço não está funcional, acabamos de vir de lá Qual o problema com ele? Alguém jogou um cadáver nele para contaminar a água, alguém deve removê-lo Nossas prioridades são as minas Então retirem as minas nos outros dois Por favor identifique-se Sofre Richard, água e saneamento, ajuda sem fronteiras Segundo meus relatórios, esse poço está limpo? Segundo meu nariz, tem o humor apodrecendo o ar Alguém tem que removê-lo para podermos limpar a água No! No! Estou! 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 O que ela está falando? Eles pedem que a mulher não siga porque pode haver minas. Mas ela diz, eu tenho que voltar para casa, não há outro caminho, acho que posso voar. Mas não tem problema, ela está andando atrás das vacas, está vendo ali? Ela está seguindo as vacas, esperta. O direito internacional humanitário estabelecido pela Convenção de Genebra proíbe, artigo 55. Utilizar técnicas de modificação ambiental com fins hostis para proteger a saúde da população em tempos de guerra. Agradeço a lembrança, senhorita Richard, mas esse artigo, como você bem disse, se refere apenas a conflitos armados internacionais. Pois é, é verdade, senhor. Mas nenhum de nós tem sotaque bósnico. Nossos passaportes não fazem deste um conflito internacional, por mais que você insista. Tomamos nota do seu pedido. Mas permita que nós militares estabeleçamos em tempos de guerra. Quanto ao resto, o toque de recolher permanecerá em vigor para toda a região. Não é permitido circular entre... Não vai dizer nada. Então eu peço, por favor, que todos vocês permaneçam em seus alojamentos. Precisamos verificar esse acontecimento. O corpo... Meu colega me lembrou que poderia estar. Não é incomum. Fazem isso às vezes, você sabe. Então não vamos tocar nele. Vocês mexeram no cadáver? Não, o protocolo de Minas nos proíbe fazer isso. Essa é a sua jurisdição. Por favor, leve ela até a base, tá? Droga, coelho. Não complique mais as coisas. Já tem um monte de problemas. Problemas? Mas que problemas? Como aquela pequena dor de cabeça que você viu na reunião. Tem um corpo lá. Sophie! Brigar com a ONU não ajuda. É, eles não me ouvem. Aí está. Alguém tem que tirar aquele... É, o primeiro dela? Muito, senhor. É. O que está assim? Infelizmente não podemos fazer nada. Ruiu. Se a senhora descobrir que a Katia está aqui... Meu Deus. Ela está longe. Quem vai encontrar pra ela? Katia. Já percebeu que todos os seus problemas são mulheres? Olha, outro probleminha. Nicola! Vem aqui. Este é o Goio, o meu chefe. Olá. Bola? É isso aí. Cada um por si. Não tem bola. Desculpe, Nicola. Sem bola. O batalhão espanhol está a 40 quilômetros. Talvez tenha uma corda. Goio, seu pedido de escolta. Não vamos a lugar nenhum. Vamos voltar pra base. E quanto ao gordo? O gordo fica e a gente vai. Mas vai haver uma epidemia. É possível. De sorte, já não vou estar mais aqui. Ah, tá bom. Lindo. Não é mais nosso problema. Nos proibiram de tocar nele. Mambrou, fala pra seu ajudante relaxar um pouquinho, vai. Não sou o ajudante dele. Trabalhamos juntos. Talvez não devesse ter dito que estava minado. Além disso, temos que levar a garota pra base. Vale pro B que vamos deixar o garoto no poço. Ele deve nos encontrar lá. Vamos. Você vai perder essa. É a sua namorada? O quê? Não brinque assim. Vamos. Entre no carro. Ah, tá bom. Não se preocupe. A gente vai resolver isso aí. Vamos todos juntos, tá certo? Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa sorte. Sabe que não pode transportar civis na área de conflito, não sabe? Não estamos transportando ele. Só mantendo longe de problemas. Ah. Claro. Algumas coisas nunca mudam. Não faz tanto tempo. Não faz? É... Dois anos. Um ano e meio. Bom... Você está diferente desde a última vez que eu te vi. Claro, eu estou vestida. É verdade, está vestida. Mas... O seu cabelo era diferente. A minha cabeça que era diferente. Mike 2, Mike 2 para Mike 1, está ouvindo o câmbio? Mike 2, Mike 2 para Mike 1, está ouvindo o câmbio? Oi? Acorda. Camila, acorda. O meu amigo é da ajuda humanitária das nações... E precisa de uma corna para tirar um cadáver de um poço. Nemam corna. Ako se ga bacile na bolera, Imava-lhe. Neki razlog, sigurno, nije bio zlatan. Ole é da ga ostavite tamo, kaze svom drogu. Ne znam kako é kod njega. Qual o problema? É... é que não tem corda. Como não tem corda? Tem um monte de corda. Tô tocando numa... É, ele disse, por favor, não toque na mercadoria. Tudo bem. É... É, ele perguntou por que precisamos da corda, então eu expliquei. E ele disse que se jogar um homem no poço, com certeza não era um santo e é melhor deixá-lo lá. Não se toca nos mortos, ele disse. Ele disse que... É... precisam da corda para os enforcamentos. E tá brincando, né? É... eu não sei. É... o senso de humor é um pouco diferente nessa região. É... eu não sei. É... eu não sei. É... eu não sei. Como estão as coisas com a Sarah Mambrou? Bem Eu a encontrei, ela não contou pra você? Não Incrível, não é? Depois de tudo que aconteceu Inacreditável Ela estava vendo camas Dizem que vão se mudar Pois é Ela estava com dúvida Dúvida sobre o que? Entre duas cores Beige ou salmão Com o qual ela acabou ficando? Não faço ideia Essa parte é com ela Sobre as cores Mas se precisar da minha opinião Eu dou, é claro Pra apoiá-la É isso também, não é? Apoio Claro E eu também estava procurando por camas, acredita? Você? É Com o Bernal Então você e o Bernal voltaram? Parece que sim Que cor você Salmão É difícil saber Há muitos problemas aqui Talvez eles sejam inimigos E não querem que você tire o corpo do poço Ou Talvez eles tenham jogado ele lá Você acha? Pode ser Complicados Tudo o que imaginar É possível aqui Ou Talvez você seja estrangeiro E por isso Ele não te vende a coada Muitas pessoas odeiam estrangeiros Porque eles vêm com a guerra Você lembra eles Que tudo está mal aqui As bombas Os mortos E eles te odeiam por isso O que a placa diz Comboio não Parabéns Traz Tá vendo o tamanho da espalda? Algo militar Eles estão levando carne Para os refugiados Você pode também pintar um alvo no seu peito Quanto mais instante desses caras melhor Entende o que eu quero dizer? O que é isso? Eu disse que vi Você disse para a sala que íamos nos ver? Sim, por causa da avaliação Não está bravo, tá? Sobre qual parte? Que avaliação É Que avaliação Nós temos que ver se a missão ainda faz sentido Se o custo justifica E é você quem decide Não temos recursos ilimitados, Mangro Não liga Diga que não podemos ir embora Você vai embora na semana que vem E daí? Uma coisa é eu ir embora E outra é todos nós irmos Isso está quase no fim, Mangro A paz está chegando Não vê as notícias? Não, não vejo Estou muito ocupado tirando corpos de poços A paz pode chegar Mas os problemas não vão desaparecer Isso vai ser uma área de emergência, por favor O que é isso? O que é isso? Aplausos Aplausos Você sabe que eles precisam de água. Você entende? Você sabe que eles precisam de água. Não é nada, senhores. Sofie! Sofie! Não é isso. Sofie! 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 Seis dólares! Muito obrigado! Estamos aproveitando o peixe. É claro que estão! Está a guerra! Vamos voltar para o carro! Desgraçados! Seis dólares pela água! É assim que ajudamos as pessoas? Não podemos tirar o corpo! Não temos corda! Vocês não têm corda! Ela rompeu! Vamos! 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 Agua! Não! Agua! Não! Água! Não! É... Eu vou tentar... Sia! Precisamos de uma corda porque senão lá nós não poderíamos cadar! Não posso ajudar. Não, Konopak. Não, Konopak. Sabe, a gente pode pegar a corda rapidamente. Não vai demorar muito. Konopak! Me empresta isso duas horas. Não, 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 não. Não é possível. Não é possível. Não, a bandeira não. Não quero. Só a corda. É o meu país. Se tirar bandeira pra baixo, isso é guerra. Bandeira pra baixo não é possível. Mas sabemos, sabemos que há guerra. Só queremos a corda. Bandeira pra baixo, nos rendemos. Eu, Kaput. Eles, pum, 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 eu. Entende? Isso é a guerra. Bandeira pra baixo não é possível. Você tem que escolher, bandeira ou água. Mike 1, Mike 1, aqui é Mike 2. Tá me ouvindo? Mike 2, aqui é Mike 1. Como foi o câmbio? Não, muito bem. Tinha a corda, mas não tem corda. É, não entendi. Pode repetir, câmbio. Não tem corda, não tem corda. Tá certo. Te esperamos aqui, câmbio e desligo. Talvez tenha jogado o homem no poço pra vender água. Talvez. Não tem corda, aposta. Talvez, duas本as coisas que eu buscando aqui, nós vamos steeds forwardants. Não tem corda. Não tem corda de no nariz. Tá certo? Acabando de eu menos, porém vocêいつ. Vamos ao mesmo tempo. Precisa de corda? Sim. Eu sei onde tem. Ah, é? Onde? Na minha casa. Não é muito longe, eu te levo. Qual o comprimento dessa corda? Comprida. Mostra. Houve uma mudança de planos. Estamos indo pra Ducovo. Parece que tem uma corda lá. Quem disse? Corda? É, fontes locais, câmbio, desligo. Nós não vamos voltar pra base? Sim. Antes vamos tirar nosso amigo do poço. Mas você não pode. Quem disse? As Nações Unidas disseram que não pode fazer isso. Eu não recebo ordens deles. Eu não estou usando... O oficial acabou de te explicar. Quem tem que vir aqui pra explicar pra você? Boutros Gale? Sim. Boutros, Boutros Gale. Eu quero que ele venha aqui e me explique por que não podemos girar o morto do poço. Não dá pra falar com você. Ducovo. Nunca vou chegar à minha reunião. Sabe que é bom você ver o que acontece aqui em primeira mão? Vai ajudar no seu relatório. Não faça disso algo, pessoal. Eu fui inviata pelo quartel-general. Isso é sempre, pessoal. Mabrou, você tem duas pessoas no banco de trás. Relezaia, parou. Olha. Vamos lá. Nicole, esquerda ou direita? Direita. Não tem corda pra aqui. Talvez tivesse uma loja antes. Talvez fizessem corda por aqui. Tivesse uma fábrica. Talvez este fosse o centro de toda a indústria. Alcança. Todas as pessoas viviam de fazer corda. Todo ano eles repartiam os excedentes na festa da corda. Vinha gente de todo o país pra comemorar, cantar, dançar, tudo isso. No casamento, os noivos davam uma corda um pro outro e se amarravam juntos pra simbolizar sua união. Quem é esse cara? Acontecia um milagre. Ele faz parte do nosso programa de integração. Aparecia corda do nada. Bem-vindos a Cunopac, a capital mundial da corda. População 5. Sou o B, serei seu guia esta tarde. Estou feliz por estar com vocês neste dia maravilhoso. Não, 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 não. Fique com a Sophie. Fique com a Sophie. Essa é a casa do menino. Ele disse que tem um bom pedaço de corda lá dentro. Caramba, de onde ela veio? Do modelo Sem Fronteiras? Oi. Ah, oi. Eu sou a Cátia. Tudo bem, Cátia? Cátia, Cátia. A Cátia? Cátia, Cátia? É. O que ela está fazendo aqui? Ela veio te ver? Não tenho suficiente. O que é isso? Vai ver. Espera, espera. Está amarrado. Nicola? Pai. Corda. Essa é a corda? Nossa, a corda. Nicola não mente. Nicola não mente, mas Nicola também não disse que está amarrada em um cão. Eu disse que tinha corda e a corda está aí. O garoto está sendo... É perfeita. Não é perfeita. Seria se não tivesse um cachorro amarrado nela. A corda está aí. O cão é problema seu, não do Nicola. Nicola, menino pequeno. Nicola, menino pequeno. Você veio aqui para ajudar, não é? Agora ajuda. Não ouviu ele, Mambro? É a sua vez. Você é o especialista em segurança. Exatamente. Precisamos da corda. Eu sei que precisamos da corda, mas precisamos das nossas mãos também. Você quer que o menino pegue? Grande ideia, Cátia. Grande ideia. Não temos nada para dar para ele? Um comand? Uma mansafeira? Eu vou ver. Nicola? Aonde você vai? Lá dentro. Você não pode entrar. Não é seguro. Vamos. Preciso da minha bola. Está vendo o telhado? Está caindo. É muito perigoso. Que tal a gente pegar a corda e depois eu entro e pego a bola? Tá bom. Vamos ajudar a sua filha. Ele te trouxe para a casa dele. Ele disse que tinha uma corda e tem. Ele disse. Eu não entendo. Quem manda aqui é o menino? Às vezes a gente consegue informação. População local? Quer dizer, meninos locais, né? Cachorrinho bom. Cachorrinho bom. Cachorrinho bom. Cachorrinho bom. Isso deve dar. Olha só o que eu trouxe É salsicha Vem Cuidado, Dani Não se preocupe Vem Tyson Vem, vem O Tyson é um cachorro doido Uma vez Ele mordeu o meu pai Mas o meu pai é mais louco que o Tyson Ele mordeu o Tyson também E desde então O Tyson respeita Então seu pai Mordeu o cachorro Vidal naquela noite O cachorro também Ele disse O que fizer pra mim Eu faço com você E o Tyson nunca mais mordeu Claro Eles estão onde agora? Sua mãe e seu pai Tinham medo de que acontecesse algo de ruim com a gente Então eles Vão e foram para Donovitch Meu avô disse Que eles vão voltar Quando a guerra acabar Com certeza Com certeza Ele está mais acordado agora Do que antes Não vai ser fácil Ele sobreviveu à guerra Não vai ser fácil Se a sua bola está na casa Onde ela está? Na garagem Garage? Vamos, Sophie E aí E aí E aí Tchau. 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 Cadê o telhado? Lá fora em algum lugar. Eles ou explodiram de lá, está vendo? Eles deixam um botijão de gás aberto. O navio Feço as janelas e a porta E meia hora depois Adeus telhado Quem? Os vizinhos, com certeza Antes da guerra Se você fosse muçulmana E seu marido Sérgio Ou o contrário Não tinha problema Então começa a guerra Se estabelecem novas linhas E agora é perigoso ficar aqui Então Você deixa os seus filhos com os avós E vai para o outro lado Onde é mais seguro Mas Enquanto está fora Se os vizinhos explodem a casa Para que não volte depois da terra Poderia ser pior O que poderia ser pior? Colocar uma mina no sofá No caso deles voltarem Não Não Ops 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 Obrigado. Ele vai ficar muito feliz. Espera, espera. Não. Sofie, não. Desculpa. Espera, Sofie. Não se vire. Por quê? Olhe para mim. Olhe para mim. Não se vire. Não se vire. Não se vire. Não. Não. Não! 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 Vai. A sua bola Mão Blue precisa de você Mão Blue Mão Blue Mão Blue O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso?